Olá galera, tudo bem? Eu passei aqui hoje pra gravar uns recadinhos pra vocês sobre assim, eu tô com um site, eu montei um site pra mim, eu vou deixar o site abaixo, todos os vídeos agora que forem postados no mês de dezembro terão todas as minhas redes sociais abaixo do vídeo e no vídeo o site. Eu peço pra que vocês acessem, pra que vocês deixem recado no livro de visita, o site ainda tá em construção, eu tô migrando algumas coisas do blog pro site, mas todo o material que tá no YouTube e no blog estará no site. Eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, cliquem em curtir pra mim, se inscreve no canal e beijo, bom final de ano pra vocês!